MÚSICA Aqui a gente parou, aqui né? Lagartão, na lagartixa Pode crer, vamos lá jovens Continuando então aqui Nós paramos no Oitavo colosso Esse aqui é a lagartixa O que a gente precisa fazer? Ficar tipo mais próximo do chão Porque a gente vai precisar Pular nele A gente vem descendo a estrutura Aqui o prédio Porrada de escada A gente já escuta ele dando umas pisadas mais fortes A gente chama a atenção dele agora Vamos ver se vai dar certo Ele me viu Corre Vander Aí o bicho vai ficar tipo tacando uns raios Tentar acertar nós Só que vai ter uma hora que ele vai subir na parede Olha lá, ele subiu na parede Aí agora que ele subiu na parede Ele precisa acertar as patinhas dele Acertou a patinha Acertou a outra Aí agora a gente Vai lá Que nem um louco Ele tá com as quatro rodas pra cima Pau E a teta é essa aqui Ah, eu não consegui Mais um Agora a gente corre Corre como se não houvesse o amanhã Uta Saraivada que eu tomei Vamos Vander Olha lá Olha os raios Ui Tá Aí a gente faz tudo de novo A teta é essa aí Aí tem aquele ponto ali na Vou subir mais um Tem aquele ponto lá A gente bateu Que eu acho que não sumiu ainda Tem outro Acho que eu subi demais Vamos lá, bichão Onde é isso? Opa Tomou uma flechadinha Foi A gente tem que ficar Mais ou menos No lado oposto dele Pra quando ele subir Derrubar Tá subiu Nossa, é o bicho Oh, tirou a mão na hora Boa Vamo Vander Vamo 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 Garoto Ainda ficou Vé Levander Corre pra lá Só vai tomar Tarrabada Aí Pronto Aquele ponto lá Morreu Agora a gente precisa Acertar o outro ponto Mas a batalha é essa Jovens Lura Lura ele Pra Parede Derruba Ele Falando pra cá Vamo ficar lá Do outro lado Que aí Eu preciso fazer o que? Eu preciso Lurar ele A parede Ficou na minha frente Ele vai Vim pra cá Pra ele subir Que ele viu A gente entrando Com a portinha Ele vai ficar lá embaixo Aí se a gente Dá um tiro nele No arco e flecha Aqui do alto Ele sobe Já subiu Oh Que isso Jovem Tá brabo Tome Tá vendo Que a perninha dele Apaga Vamo lá Vamo Vamo Vander Meu Deus Vem Moleque Desengonçado Olha lá Eu não consigo subir No bicho Nossa Nossa senhora Você é o Você é o campeão Mesmo Hein cara Porra Nossa Vamo Vander Não me decepcione Agora Cara Mais uma Mais uma Mais uma Puta Ficou faltando Uma Ficou faltando Ficou faltando Uma pancada Só Vander Quase Eita Tá brabo Não O Vander Não Tá Pensando Agora Vai Bicho Já Tá Ali Já Vem Porra Bicho Você me Ajuda Eu não queria Falar nada Não Mas você Me ajudou Vai Vander Só Cai Vai Meu Filho Meu Deus Do Céu Vander Não Bichinho Segura um pouco Aí E morreu Caramba Pensei que você ia virar Ia fazer eu subir Tudo de novo Porra Pronto Vander Você é bobão Mas você conseguiu Ver Tomou A essência Do colosso De novo Só capota Né Vander Eita E agora Tá mostrando A mono Eita Ela acordou Já Vander Será Não Ó Tá sonhando Mais um ídolo Mais um ídolo As sombras Não apareceram Nessa Nessa E ela Tá lá Como Apagada Ainda Vê Vander Já tá ficando Escuro Sem sinal Sem sinal Sem sinal né Vander Cicatranx Cicatranx Ó Dormir E o próximo é Ele não quer nem saber né Numa terra Numa terra Onde Árvores Crescem Ele dorme Em um Lago seco Ele faz de cama Faz de cama Um lago seco Um despertar Rude Agro Agro Chega aí Agro 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 Tirando mesmo Ah Pensei que você Nem ia vir ver E aí Ele fica No meio do caminho Oh cavalo Tá ligado Que tem hora Que você é meio Tira aula né Agro Esse é pra trás Então bora Tem um outro Colosso Que eu tava lembrando Ele parece uma cobra Também Falou de um Lago seco E tal Mas eu não sei Se é esse agora Tem um Que ele é tipo Uma Como se fosse Uma cobra Mesmo Que ele Tipo Rasteja dentro Da areia Eu não sei Se é esse De colossos Que eu lembro Ainda Eu lembro desse Que é Na areia Eu demorei Nossa Muito tempo Passar Ô Agro Você te lavou Aí Eu demorei Muito tempo Pra entender O que tinha Que fazer Nele Na época Que eu joguei E eu lembro De um colossus Que ele é Pequenininho Tipo Ele é Um pouco maior Que o Agro Assim E o último Batalhas Assim Que a gente Não esquece Mas vamos lá Vamos em busca Desse outro E o passarinho Sempre na nossa bota Nossa Eu vi o cenário Aqui Eu acho que eu lembro Qual que é esse aqui Tem aqueles Jayser De água Ali A gente tem que Deixar o colossus Embaixo do Jayser Que aí o Jayser Vai espirrar E ele vai Tombar É tipo Uma tartaruga Esse aqui Eu lembrei Por causa do cenário Cadê Ah Ele ali Eita Bichão Eita Já está Brabo Agro Corre Emoção Agro É isso que nós Queremos Tchau 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 Obrigado.